Senhor, nós te agradecemos por mais esse tempo que o Senhor está dando para nós. Que a Tua Palavra, ao ser falada, alcance os objetivos para a qual ela está sendo falada. Pedimos pela Tua Presença, Espírito Santo, falando aos nossos corações para que os nossos ouvidos sejam abertos e gerem o fruto do Espírito Santo nos nossos corações. Clamamos por Tua Presença, Espírito Santo, sobre cada lar. E cada pessoa que está conosco neste momento. Receba essa graça e a unção do Espírito Santo. Abençoando-me com entendimento e sabedoria. Te agradecemos, Pai. Pela Tua Palavra. Que é viva, poderosa e a Tua Palavra é um escudo para as nossas vidas também. E hoje nós pedimos também. Espírito Santo, enche os nossos corações. De alegria. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos. Esta noite. Este dia. É o dia que o Senhor fez. Então, se alegre. Se gozige nele. Pule de alegria. E se alegre. Que o Espírito Santo. É que traz essa alegria. A Palavra de Deus diz. Alegrae-vos no Senhor. Outra vez. Alegrae-vos no Senhor. Amém. Então, hoje nós estaremos falando sobre a alegria do Senhor. Lá no livro de Neemias, a gente só vai citar aqui, ele diz assim. Depois de um tempo de jejum. Ele convoca o povo. E fala assim. Resumidamente. Alegria do Senhor. É a nossa força. Então, quero proclamar sobre a sua vida esta noite. Alegria do Senhor. É a sua força. Amém. Então, nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito que é gerado em nós. Pelo Espírito Santo. Mas, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo estforço em nós. O Espírito Santo. Vamos lembrar, então, lá em Galatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, o que diz? Mas, o Espírito de Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Produz amor. Alegria. A paz. A paciência. A amabilidade. A bondade. A mansidão. E o domínio próprio. Esse versículo. Esses dois versículos. Na realidade, mostram para nós níveis de relacionamento. E de atitudes também. As três primeiras partes do fruto do Espírito. Amor, alegria e paz. Fala de um relacionamento nosso com o Senhor. E esse relacionamento com o amor, com a alegria e com a paz do Senhor. Vai gerar o segundo nível de relacionamento que nós vamos ter. Esse segundo nível de relacionamento é entre as pessoas. Com a paciência. Amabilidade e bondade. E então fazendo a terceira parte desse relacionamento seria conosco mesmo. Onde o primeiro relacionamento nos leva a ter esse relacionamento conosco mesmo. E a terceira parte desse relacionamento nos leva a ter esse relacionamento conosco mesmo. Tudo isso através do Espírito Santo. E tudo isso através do Espírito Santo. E a terceira parte é a fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a terceira parte é a fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a terceira parte é a fidelidade, mas tudo isso nós vamos conseguir primeiramente com o nosso relacionamento com Deus. Mas essa partição do fruto do Espírito Santo a gente pode tratar em outro momento. Mas agora nós estamos analisando parte do fruto individualmente. E hoje nós vamos falar sobre alegria. A palavra alegria aparece em muitos e muitos lugares na Bíblia. E muitas palavras tanto no hebraico quanto no grego usadas na Bíblia são utilizadas para transmitir o conceito de alegria. Por exemplo, na primeira semana, que eu passei uma tarefa para vocês, eu pedi para ler o Salmo de número 1. Ali tem uma palavra que reflete o conceito de alegria. Essa palavra é o prazer de ler a palavra. Então esse prazer de meditar na palavra, esse prazer é o mesmo conceito de alegria. Então, prazer e alegria em alguns textos são idênticos. Gente, se ele prende uma palavra de alegria e alegria em alguns textos são idênticos. Então nós precisamos entender que a alegria que vem do Senhor, gera um prazer em nós. E nós podemos falar ao contrário também. Nós precisamos ter prazer. Nas coisas do Senhor. Nas coisas do Senhor. Nas coisas do Senhor. Isso vai gerar alegria nos nossos corações. E o nosso topo, a palavra, a palavra alegria, aparece em torno de 150 vezes nas Escrituras. Ninguém tem 150 vezes nas Escrituras. Ninguém tem uma palavra de alegria que vem do Senhor. Isso depende, lógico, da tradução que você está lendo. Claro. Isso depende, lógico, da tradução que você está lendo. Isso depende, lógico, da tradução que você está lendo, né? Isso depende, lógico, da tradução que você está lendo. E também ela vem como resultado da nossa obediência. E também ela vem como resultado da nossa obediência. Então a abundância de alegria de Deus para nós está relacionada diretamente em proporção direta com a nossa intimidade com Deus. Através de quem? Do Espírito Santo. Por isso a importância de nós sermos íntimos do Espírito Santo. Então, através da nossa intimidade com o Espírito Santo. Da nossa perseverança. Então, através da nossa intimidade com o Espírito Santo. Da nossa perseverança. E essa intimidade. E essa intimidade, perseverar essa intimidade. E nós vamos experimentar. a alegria de Deus. Agora, o que pode atrapalhar essa alegria? O que pode roubar essa alegria? O pecado e a desobediência. A fé e a obediência nos aproximam, traz essa alegria para nós. Agora, o pecado e a desobediência tira, mata essa alegria de nós. Agora, nós precisamos entender algo muito importante aqui. Os prazeres do mundo e que o pecado oferece são temporais. E tem um custo muito alto depois. Davi, no Salmo 51, nos mostra isso. Depois que ele adulterou e também depois que ele assassinou o marido daquela mulher que ele adulterou, ele relata da tristeza que se abateu até os ossos dele. e ele fala assim, o salmo, que o salmo é só que o salmo o salmo que isso custou muito para ele. E isso muito custou para ele. Então, o prazer mundano, temporário, pode trazer uma alegria temporária sofrida, do marido. Mas Deus não quer que nós tenhamos esse tipo de alegria. Ele quer que nós tenhamos uma alegria completa. Ele quer que nós tenhamos uma alegria completa. Plena. O inimigo, a palavra de Deus, lá em João 10, 10, diz assim, o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Eu quero fazer um paralelo aqui agora. O inimigo veio roubar o quê? Roubar o amor. que Deus demonstrou por nós lá na cruz. O inimigo veio também matar. Matar o quê? A alegria. Pense naquela pessoa que não tem alegria no seu coração. Parece uma pessoa morta. Pálida. Taca junta, taca da jitia. Sem graça. Então, o diabo veio matar a alegria do povo de Deus. E o terceiro, ele veio destruir a paz. Quem não tem paz, vive em destruição. Não sei se você já visitou alguém ou alguma casa. Que você percebia que não havia paz lá. e salvagiu-os de tão nem uma pouco. Provavelmente eles viviam em pé de guerra. Por mais que o inimigo veio roubar, matar e destruir, Jesus continua. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Abundância do amor de Deus. Abundância da alegria de Deus. E abundância da paz de Deus. Amém? Amém? A verdadeira alegria é independente de qualquer circunstância. ou situação. A pessoa cheia do Espírito Santo que busca diariamente a intimidade com Deus, que busca intimidade de Deus em cada dia, sempre vai encontrar alegria. Mesmo em meio às aflições. a alegria que Paulo fala no fruto do Espírito, que nós lemos há pouco, que faz parte do fruto do Espírito Santo, ele é gerado e produzido pelo Espírito Santo em nós. essa alegria é claramente diferente e antagônica da alegria que o diabo e o mundo oferece através dos seus prazeres. do Espírito Santo. Então, repetindo. Będziemos postarzar. Alegria que faz parte do fruto do Espírito, rado, que é dana por ovoce do Espírito Santo é totalmente diferente e contrária da alegria que o diabo e o mundo quer oferecer através dos seus prazeres a nós. A alegria gerada pelo Espírito Santo em nós não está ligada às circunstâncias temporais. A alegria que o Espírito Santo produz em nós ela tem como um propósito de proporcionar a você e a mim um estilo diferente de vida. E assim nós poderemos experimentar e apreciar as bênçãos que Deus tem para nós. E à medida que nós experimentamos a verdadeira alegria que vem de Deus para nós nós podemos e devemos compartilhar com outras pessoas. Eu não sei como você está passando a sua vida agora. Talvez você esteja se perguntando será que Deus está interessado? que eu experimente essa alegria dele? Eu digo para você a Bíblia diz sim o amor o amor o amor nós vimos na semana passada. É incondicional o amor de Deus. que eu amém. Mas ao invés de eu ficar falando eu quero mostrar na Bíblia alguns trechos. Mas eu vou mostrar alguns que eu não quero que você fique simplesmente ah, são só esses, não, tem vários Então eu recomendo você procurar na Bíblia palavras onde falam sobre alegria Assim você vai poder ampliar o seu conhecimento e vai verificar que Deus quer que você tenha uma alegria plena e completa e essa alegria verdadeira você vai ver porque eu creio que o Espírito Santo vai revelar a você que essa alegria verdadeira vem unicamente exclusivamente do nosso relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo você poderia pensar será que realmente Deus quer que eu seja uma pessoa alegre com essa alegria? eu morando aqui nesta terra cheia de tribulação? a alegria que vem de Deus independe das circunstâncias independe daquilo que você está passando agora porque é um presente de Deus para a sua vida você sabe que a Bíblia fala como é o Reino de Deus? Paulo escreve aos Romanos capítulo 14, versículo 17 eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora ou seja eletrônica ou seja no papel não tem problema não tem problema Romanos 14, versículo 17 15 segundos abre lá vamos lá é importante você conferir esses versículos então vamos lá porque o Reino de Deus não é comida nem bebida vamos parar aqui e depois eu continuo quando fala não é comida nem bebida isso está relacionado com o nosso dia a dia com as nossas preocupações por que eu falo isso? porque se nós formos ver lá em Mateus no Sermão do Monte Jesus relata faz uma referência dessas coisas comida, bebida, vestimenta com as ansiedades da nossa vida do dia a dia então Paulo, ele sabendo disso ele fala o Reino de Deus não é comida nem bebida mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo uau fala de alegria no Espírito Santo aleluia nós podemos experimentar essa alegria que faz parte do Reino de Deus aqui por que eu posso falar isso? lá em Mateus mesmo Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso ele fala assim venha o teu Reino então eu posso fazer uma paráfrase venha a tua justiça venha a tua paz e a alegria no Espírito Santo porque é o Reino de Deus o Reino de Deus é uma realidade para nós é uma realidade para você em Colossenses Paulo fala ele fala assim porque Deus nos resgatou nos resgatou do Império das Trevas e nos transportou para o Reino do Seu Filho Amado então Deus te tirou lá das Trevas me tirou também e me transportou e te transportou para o Reino Jesus certa ocasião falando com os fariseus depois você confere lá em Lucas capítulo 17 ele pega e fala a eles o Reino de Deus está dentro de nós e como é que a gente experimenta esse Reino de Deus dentro de nós? eu estou te perguntando se deveria responder rapidamente o Espírito Santo ele revela isso para nós e nos leva a viver a experimentar o Reino de Deus amém? amém Deus então nós estamos vendo aqui ele demonstra claramente a intenção a intenção dele que nós experimentemos essa alegria mas a gente precisa tomar muito cuidado para que as distrações do dia a dia da nossa vida essas distrações nos levem a buscar alegria em uma fonte diferente que é a fonte de Deus ele é a nossa fonte só nele nós temos alegria completa só nele nós temos a total verdadeira e duradoura alegria uma das razões que Jesus ensinou e incentivou seus discípulos a orarem uma das razões está lá no capítulo 16 do livro de João Evangeliana vocês lembram que eu pedi para vocês lerem semana passada o capítulo 16 de João? Pamentate já vamos para o Chile na ecopraça do novo abestitário o capítulo 16 do Evangeliano vocês pensaram que eu ia esquecer de cobrar essa tarefa de vocês mas eu não estou cobrando não estou incentivando vocês lerem a palavra de Deus então em João 16 no versículo 24 Jesus ali incentiva os discípulos a orarem e olha só o tipo de oração que Jesus incentiva seus discípulos a orarem você poderia estar falando isso foi para os discípulos você já não aceitou Jesus Cristo como seu salvador? isso te leva a ser um discípulo então aquela palavra aos discípulos é para você também é para mim também e olha o que Jesus fala até agora vocês não pediram nada em meu nome peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa e quando você pedir quando você tiver essa intimidade com o Espírito Santo você vai poder pedir porque aquilo que está no coração do Pai você vai compreender e você vai experimentar essa alegria completa queridos Jesus quer que nós tenhamos uma alegria completa ele fala assim peçam e vocês vão experimentar alegria completa de medida cheia de medida transbordante é uma alegria plena completa completa mas como que eu posso pedir para alguém uma alegria completa porque Jesus está falando peçam se eu não conheço essa pessoa então por isso que eu incentivo vocês tem uma vida de intimidade com Jesus através do Espírito Santo e cada dia mais nós conheceremos ele e conheceremos mais conheceremos mais e daí a gente vai chegar para ele e nós vamos pedir e nós vamos experimentar alegria completa e olha só o que Jesus também fala no mesmo livro de João capítulo 15 queridos essa passagem é linda João capítulo 15 versículo 11 semana passada semana passada nós já citamos esse capítulo quando falamos do amor nós falamos do versículo 9 o versículo 10 o versículo 12 o 13 o 14 pulamos o 11 mas olha o que o 11 fala tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria Jesus fala minha alegria ele tinha uma alegria tão grande de fazer a vontade do pai essa mesma alegria ele fala assim eu quero que estejam em vocês e a alegria de vocês seja completa alegria de Jesus a alegria de Jesus esteja em você para que a alegria de vocês seja completa gente isso é muito grande alegria de Jesus ele falou eu quero que estejam em vocês como é que eu consigo essa alegria através de um relacionamento com ele relacionamento com o filho através do Espírito Santo e Paulo a gente pode chegar o apóstolo Paulo sabendo desse interesse que Deus tem para que nós conheçamos experimentamos a alegria de uma forma plena de uma forma completa ele escreve para a igreja em Roma e para a igreja em Corinto então nós vimos já que Jesus ele quer que nós experimentemos essa alegria e ele mesmo está falando da alegria dele para nós que tem que ser completa Jesus não faz nada pela metade ele quer que seja completa plena total para nós experimentar e Paulo experimentou isso por isso que ele escreve aos romanos e aos corintos falando dessa alegria porque Paulo experimentou a palavra de Deus nos diz que ele sabia ele sabia se contentar com a abundância e com a escassez e isso está relacionado a prazer e alegria de servir a Jesus e não está relacionado com as circunstâncias tanto é que Paulo falou não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim isso é a alegria do coração de Paulo mas vamos lá o que Paulo escreveu então aos romanos e aos corintos Romanos capítulo 15 versículo 13 diz assim que o Deus da esperança a boca na deia os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo queridos esse versículo nos fala nós não podemos separar alegria do nosso relacionamento com o Espírito Santo e da nossa confiança e obediência e não podemos separar a nossa viagem e o que Paulo fala aos corintios na segunda carta capítulo 1 versículo 24 ele fala assim não que tenhamos domínio sobre a sua fé Paulo aqui está falando olha a fé de vocês eu não tenho domínio sobre ela porque a fé é de vocês e ele conhecia a fé da igreja em Corinto mas ele fala continua o versículo ele fala assim mas eu estou aqui para cooperar com vocês cooperar com você para que tenham alegria pois é pela fé que vocês permanecem firmes nós precisamos agora fazer uma pausa para a gente entender algumas expressões frases nós vimos a alegria de vocês seja completa e que outra expressão encha vocês de alegria de plena alegria daí eu quero responder uma segunda pergunta que talvez pudesse estar no seu coração a primeira pergunta será que Deus está interessado que eu tenha essa alegria e quanto ele quer dar para mim dessa alegria Deus Deus na sua palavra indica que ele quer dar para nós não não qualquer tipo de alegria mas ele quer nos dar uma alegria que seja completa e que a sua vida seja cheia sem medida transbordante sacudida e que você possa transbordar essa alegria e que as pessoas chegam e olham para você e vão perguntar uau que alegria é essa eles não conseguem entender porque é uma alegria diferente que só Deus pode oferecer é só Jesus que pode lhe dar a mesma alegria é só o Espírito Santo que pode te encher dessa alegria entenda que ninguém ninguém poderá oferecer essa alegria que é plena que é completa seu trabalho não vai poder oferecer essa alegria o diabo não vai poder oferecer essa alegria o pecado não vai poder oferecer essa alegria essa alegria completa só o Pai o Espírito e o Filho e o Sina poderão te oferecer e ele já está oferecendo para nós ele está dando essa alegria quanto mais nos relacionarmos com ele mais nós teremos essa alegria mas como nós podemos obter essa alegria plena completa e verdadeira então nós respondemos será que Deus está interessado em dar essa alegria quanto Deus quer dar para nós essa alegria e a terceira pergunta como podemos ter essa alegria plena e completa salmo 16 10 e 11 o versículo 11 diz assim tu me farás conhecer a vereda da vida a alegria plena a alegria cheia completa alegria verdadeira da tua presença então Davi aqui nos fala que a alegria plena completa e verdadeira e prajiva nós encontramos e podemos ter na presença do Senhor amém Isaías capítulo 61 versículo 10 também nos indica como nós podemos ter essa alegria plena diz assim a minha alma se alegrará no meu Deus porque me vestiu de roupas de salvação cobriu-me com manto de justiça como o noivo se adorna com o turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias a minha alma se alegra no meu Deus Jeremias capítulo 15 16 diz assim quando as tuas palavras foram encontradas e eu as comi porque depois havia o chefe por troço elas são a minha alegria e o meu júbilo pois eu pertenço ao Senhor Deus dos exércitos ele diz você quer ter essa alegria plena busque a presença de Deus em Deus você vai achar essa alegria plena você entende o que é comer a palavra de Deus não precisa explicar né amém atos capítulo 13 versículo 52 diz assim os discípulos estavam eles são assim o cneu é a bíblia cheios de alegria e do Espírito Santo cheios do Espírito nós precisamos ter comunhão com o Pai conhecer a palavra ter comunhão com o Espírito Santo e ter comunhão com o Filho e ter relacionado com o Senhor em 1 João capítulo 1 versículo 1 a 4 nós vamos ler só o versículo 3 e 4 nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa boa João aqui está falando nossa comunhão com o Pai e com o Filho então nós precisamos ter comunhão com o Pai com o Filho com o Espírito Santo e comer a palavra e é tão interessante queridos a palavra de Deus que eu citei Salmo citei Isaías citei João que eles mostram e falam da alegria eles têm uma coisa em comum eles viram o reino de Deus se vocês forem estudar a vida de Davi de Isaías e de João e apóstolo eles tiveram a visão do reino de Deus eles experimentaram essa alegria viver o reino de Deus eles tinham comunhão nas suas épocas com o Pai o Filho e o Espírito e eles tinham contato diariamente com a palavra nós precisamos ter esse discernimento e esse entendimento dessa relação de intimidade que nós precisamos ter com o Pai com o Filho e com o Espírito Santo alegria plena completa e verdadeira é uma consequência do nosso relacionamento com o Pai com o Filho com o Espírito Santo e na revelação da sua palavra para nós qualquer outra fonte é falsa é incompleta e é passageira mas a alegria que vem de um relacionamento de intimidade com Deus é completa e é transformadora qual é o resultado dessa alegria na sua vida ou na minha vida? primeiro é a gratidão essa alegria gera uma gratidão e podemos falar a gratidão gera alegria também porque a gratidão está relacionada com a obediência e a dependência de um relacionamento com o Pai mas ela produz também algumas coisas diferentes essa alegria produz algumas coisas diferentes também em nós provérbios capítulo 15 versículo 13 na tradução de português vamos ver se bate o coração alegre aformoseia o rosto se o seu rosto é feio alegria do Senhor dá uma nova forma ao seu rosto eu até brinco eu até brinco a alegria do Senhor nos nossos corações é o Photoshop o Photoshop celestial quando você tira uma fotografia que você não gosta e você vai lá dar uns retoques e você tem um pouco o rosto o rosto usa o Photoshop o rosto tem o Photoshop mas eu quero te falar uma coisa alegria do Espírito Santo no seu coração é esse Photoshop por isso que a Palavra de Deus diz assim o coração alegre alegria que vem do Senhor aformoseia o rosto mas olha como é que continua o versículo mas a dor do coração o espírito se abate a alegria dá uma nova forma mas a dor e olha só ainda o que diz em Provérbios capítulo 17 versículo 22 o coração alegre é como um bom remédio mas o espírito abatido seca até os ossos nós podemos ver isso em Salmos quando o David fala que os ossos deles se secou porque ele guardou em si o pecado porque o pecado faz isso tira toda a alegria mas a Palavra de Deus diz o coração alegre é um bom remédio você sabia que muitas doenças mesmo no nosso corpo tem a sua causa de um coração triste de um coração sem alegria que muitas vezes é gerado pela falta de perdão por isso nós precisamos por isso nós precisamos por isso nós precisamos perdoar prebacar liberar perdão dawać prebacenha e perdoar e prebacar isso vai gerar alegria no nosso corpo prebacar e prosar prebacenha e to spowodui radość no nosso ser porque nós estaremos em obediência a Palavra de Deus e com o coração alegre é um remédio para nós mas espírito abativo mas Deus quer que nós tenhamos essa alegria plena tem pełne radoste completa pełne verdadeira para os div independentemente nizalejne das circunstâncias situácia e ocultność ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira ainda que a colheita de azeitonas não dêem nada e os campos fiquem vazios ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios mesmo assim me alegrarei no Senhor exultarei no Deus da minha salvação mesmo assim me alegrarei no Senhor exultarei no Deus da minha salvação onde você está procurando a sua alegria no seu trabalho no dinheiro na internet no relacionamento extraconjugal é ali que você está procurando a sua alegria essa fonte de alegria que você está procurando se você está procurando é uma fonte de morte não é fonte de vida pense um pouco onde você está procurando obter essa alegria Paulo nos fala não se conforme com as coisas desse mundo antes tem o prazer o seu prazer nas palavras ali está a fonte de alegria não nas coisas desse mundo a fonte da alegria verdadeira plena está em Deus e é isso que Deus quer que nós experimentemos essa alegria para isso nós precisamos ir à fonte que tem essa alegria verdadeira e você vai começar a experimentar a segunda parte do fruto do Espírito que é a alegria do Senhor a alegria do Senhor é a sua força Talvez pessoas perguntem possam perguntar para você de onde vem essa alegria Salmo 4 versículo 6 a 8 Muitos dizem quem nos mostrará o bem o Senhor exalta sobre nós a luz do seu rosto Puseste alegria no meu coração mais do que mais do que no tempo em que eles multiplicaram o trigo e o vinho aqui Davi está falando Deus colocou alegria no meu coração independente das circunstâncias que eu estava passando e essa alegria dava um resultado em paz também me deitarei e dormirei porque só tu Senhor me fazes habitar em segurança alegria do Senhor é a sua força e você dorme em paz e a Bíblia chama isso dormir em paz descanso dos filhos de Deus é o sono dos filhos de Deus amém Deus é a fonte da verdadeira da plena alegria amém tarefa para a semana que vem procurar intimidade com o Espírito Santo e ler João capítulo 16 e cita evangeliana roja 16 mas de novo é esperas de novo tak esperas evangeliana 16 amém Deus abençoe vocês aleluia 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 glória a Deus em nome de Jesus bye bye tchau tchau hasta la vista